Meu guarda-roupa parece um zoológico Guarda o Lacoste, rola estereco, Brookfield Crio um animal por cada dia da semana Já acostumados a virar roupa de grife Serro da rinoceronte, terça crocodilo Quarto eu vou de puma com letreiro, kick silver Quinta dou um rolê de cavalinho, Ralph Flores Sexta eu vou de pássaro, 3S, Spring Blade Dentro da Mercedes No baile vou xaviar de polo play Canguru da tarde o walker me deixa tão bem Colete toca da Medus, eu to de Oakley Com bolha de crochê E o bicho do da Ed Hard pra minha bem Fim de semana ciclone atiça as neném Elas falam que eu to black, to draco, mochato de nada Meu guarda-roupa parece um zoológico Guarda o Lacoste, rola estereco, Brookfield Crio um animal por cada dia da semana Já acostumados a virar roupa de grife Serro da rinoceronte, terça crocodilo Quarto eu vou de puma com letreiro, kick silver Quinta dou um rolê de cavalinho, Ralph Flores Sexta eu vou de pássaro, 3S, Spring Blade Cada dia é um baile, cada baile é um animal diferente Tipo o doutor do Lilo, tô ficando fluente Hoje no guarda-roupa tem variedades de espécies Que estava extinto no passado, recente E hoje é só louco, guarato, só pra quem que tava alado E da época do mico leão Que o sonho de moleque era o bicho satão Meu guarda-roupa parece um zoológico Guarda o Lacoste, rola estereco, Brookfield Crio um animal por cada dia da semana Já acostumados a virar roupa de grife Segundo a rinoceronte, terça crocodilo Quarto eu vou de puma com letreiro, kick silver Quinta do rolê de cavalinho, Ralph Flores Sexta eu vou de pássaro, 3S, Spring Blade Meu guarda-roupa parece um zoológico Guarda-roupa parece um zoológico Crio um animal por cada dia da semana Sexta eu vou de pássaro, 3S, Spring Blade Segundo a rinoceronte, terça Sexta eu vou de pássaro, 3S, Spring Blade E um animal por cada dia da semana Uau, uau, uau Uau, uau